Fala Gal, mais um vídeo do canal, hoje eu traço mamãe e a Inns Vamos fazer o vídeo, quem me conhece mais Pra quem não sabe, eu vou fazer as perguntas e quem souber mais ganha Sobre mim Antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o like, fala aí não Deixar o like Pegar o cachorro O vídeo tá enchendo o saco Tá, não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo e deixar o like E vamos começar Vou fazer, não olha as perguntas Não tô olhando as perguntas Primeira pergunta Vou ganhar de qualquer forma, preciso olhar Qual é a minha comida favorita? Tem... É... Nem sabe, vai mãe, diz aí Não, tipo, não tem opções não? Não, é, tem que dizer Vai mãe No momento agora, tu tá gostando de sushi Mas tu gosta mesmo, é de uma carne bem fritinha com arroz e feijão Lasanha Aí acertou Aí acertou Vamos ganhar E aí? Não sei Qual é o doce que eu mais como? Chocolate Chocolate Tá acertando Qual é a minha altura? 1,60 1,57 Todo mundo errou Todo mundo errou 1,62 1,62 É assim, tu quer que eu te mostre? É 62, né? Tu não sabe nada Dois errados Qual é a minha banda favorita? Banda favorita? Banda favorita? Do momento assim ou de sempre? Não, de sempre Desde Muri? Não, olha, minha banda favorita De agora Banda, não pode ser que você tentou? É uma de cada vez, a banda agora A banda? Neighborhood Neighborhood Eu chuto mesmo Não sei Eu tenho uma tatuagem de code play Ah, code play Ah, e eles erraram Ninguém sabe Olha aí como é que tu errou Ah, sei lá Nunca mais vou ver te escutando Meu Deus, como é que eles erraram essa? Tá olhando as perguntas Não tô, eu tô vendo o sol Quanto é o caos? Trinta e seis Uma acertou Trinta e seis Uma acertou Trinta e seis Uma acertou É... O que mais me irrita? Tudo Tinha que dizer tudo Mas... Ninguém pode acordá-la Ninguém pode dizer que ela não gosta disso ou daquilo Pronto, é isso Mamãe vai falar uma lista Se eu for falar Olha a lista Olha a lista Tá ali Mas tá bom O que mais compro? O que mais compro? Comida Dúvidas Chocolate Chocolate Bombom Eu sou fitness Fitness É... Qual é a minha cor favorita? Preto Preto Igual eu Azul 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 Toda chata no mundo Mas um dia Mas de roupa não é azul não, mas a cor... Entendeu? De roupa é preto Entendeu? Uma brusinha nova Uma brusinha nova que eu ganhei Ganhou Assalto no mundo de amor Eu prefiro... Eu prefiro série ou filme? Série 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 Aquelas mulheres de três mulheres lá E o Glee E o Glee Eee... Eee... Essa acertou Eu tava falando a mesma que a Glee Aí depois ela Glee Ela Glee Eee... 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 Qual é o meu sonho? Eee... Viajar... Eee... Pra outro país Nossa mãe Eee... Viajar pra outro país Tem um intercâmbio Conhecer outras pessoas Ouça ali tá falando muito, né? É, ela tá falando Tá falando Que mais? Agora tu, fala aí Ah, sei lá Ter sucesso na vida e viajar pros Estados Unidos Tem uma marca de moda aí Sei lá Os dois acertaram Sim, vamos Qual foi o meu programa de TV favorito quando eu era criança? As Poderotas Programa, né? Desenho Não faz a mínima Como não? Vou dar a dica Dá a dica Tá suja? Ah Do Carinha Que comentava a coisa Não Não é esse não? Do... Barbie Não, é programa, não é desenho não Ninguém sabe Caramba Não é Arte Ataque não? É, não é esse não Ah, não sei então não É Sun e Entre Estrelas Ah, Sun e Entre Estrelas Isso é um seriadozinho Programa? Não, programa Não é tipo... É um filme, tipo Não valeu isso aí não Corte isso aí Perfiro ventilador acondicionado 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 Se eu pudesse ter... Vai Vai Se eu pudesse ter algum animal que não seja de estimação, qual seria? Qual seria? Um animal? Porquinho É de estimação? Mas não é nosso Eu tô falando que... Que é de cérebro aí Se eu vai... Onça Leão Tigre Goufinho Você vai se tratando da rica Nem eu sei Qual é a cirurgia que eu quero fazer? Qual é a cirurgia que tu quer fazer? Silicone No seio Quis a maxila Os dois acertaram Qual... 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 Qual idioma eu queria ser fluente? Inglês Outro Esse aí é francês Francês Acertaram Quem ganhou? Eu Empatou 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 Vamos ver que ninguém sabe nada E chutaram um monte de coisa Não é nada Agora... Grito sabia o negócio lá Agora eu vou trazer o próximo vídeo Titia Pra testar os reconhecimentos dela Ei Olá Dá tchau Dá tchau tchau Eee E Teuzinho ganhou Pô a outra foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Da beijo Teuzinho Da beijo rainha Tchau gente Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Me seguir no instagram Você vai ter isso E deixar o like Gente pra quem não conhece Seu instagram Parece minha tatuagem pra me mostrar Ai Quero te mostrar Não se esquece gente Deixe um comentário Se você gostou desse vídeo Dá um like É isso Um beijo Muita luz Até o próximo vídeo Tchau Tchau